E que o verão do teu sorriso nunca cabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração, lalaiá, lalaiá Musumeira, reg, power, coração Lalaiá, lalaiá, lalaiá Você me encantou demais Mostrou meu coração, mostrou como se faz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu lindo beijo fez a ter Fiquei feito vulcão, trependo ao te ver Por isso eu quero te falar Que o as dessa canção eu fiz só para te dar E que o verão do teu sorriso nunca cabe E aquele medo de viver Um dia se torne um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração, lalaiá Musumeira, reg, power, coração Meu coração, lalaiá Meu coração, lalaiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Pararão, pararão Laiá, laiá, laiá Preciso demonstrar pra ela Embereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascada Um bom de jabão de vida viola Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido Só guerreiro de alma boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijão e foi embora Eu não vi mais a gata Mas tenho meu zoeira Pra me consolar Andei só pela noite Cantei o reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei o verso daquele velho samba Pra lua Pra lua Andei só pela noite Tudo bem Tudo bem A vida continua Andei só pela noite E aí Tchau É Tchau 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 Fácil